Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem Sejam bem-vindos a mais de um vídeo Um vídeo super legal que é de um casal de moçambicanos Que está aí no Brasil Hoje desbravando de coisas diferentes de Moçambique E eu fico muito feliz Não esqueça aí de se inscrever Pra quem não me conhece, eu chamo meu nisso Moro em Moçambique, amo o Brasil E por isso trago aqui este vídeo Espero que gostem, não esqueça aí de deixar aquele like e bora! E aí pessoal, como vocês estão? Nosso primeiro dia aqui na nossa kitnet Nossa casinha nova que a gente acabou de alugar aqui em Belo Horizonte Estamos preparando aqui o nosso café da manhã E as coisas que a gente comprou aqui As coisinhas básicas que a gente comprou Pra poder se virar nesses primeiros dias A gente vai ter que arrumar eles aqui E outros, acho eu, nesses cavetas Os talheres, as panelas, os pratos Se bem que os pratos só compramos dois, né? Dois, três pratos e mais alguns talheres e mais algum copo E aqui a gente vai colocar a comida Acho eu Acho que é o lugar onde entra a comida Porque aqui tem alguns pratos que a gente encontrou aqui Eu acho que nesse lugar as pessoas guardam uns pratos Ou a gente que escolhe Ou a gente que escolhe Podemos guardar a comida aqui? Não, não sei Acho que os pratos aqui mesmo Acho que os pratos aqui Ah, com certeza os pratos também Os talheres A gente vai colocar aqui É que acho que vai a comida mesmo Só sei que tem que guardar as coisas ali Depois de estarem secas, né? Não antes Depois de estarem secas A pessoa guarda ali Todas sequinhas pra poder voltar a usar Nossa, que cozinha chique, gente É aquilo que todo moçambicano sonha É ter uma cozinha dessas De uma casinha confortável, sabe? Muito legal Então vamos tentar armar tudo isso aqui Que a gente comprou E a Inetair Bem incomodada Está um pouco incomodada ela Com dores de cabeça Foi por isso que a gente ficou sumido Então Pereira vai ter que trabalhar Organizar tudo praticamente Porque assim que ainda está incomodada Não tem jeito, sabe? Não tem como Tem que organizar É mais ou menos isso É tipo um único espaço Mas dividido aqui dentro mesmo E a gente já alugou assim Mobiliado Pra facilitar pra gente Normalmente as kitnets são mobiliadas Eu acho que é muito legal Eu acho muito legal E sem contar Eles levaram o mucume Gente, essa coisa aqui É tipo um lençol, né? Mas é capulana Praticamente acho que Quatro capulanas que são feitas Tipo uma família moçambicana Nunca falta este lençol de capulana Que é Chamamos Mucume Já vem com cama Cama, um guarda-roupa Uma geladeira Um fogão Hum, o que você vai querer? Legal isso Comer pra mata-bicho O que você vai querer pra mata-bicho? Pra café da mãe? Pra mata-bicho Chá com leite Chá com leite Chá com leite ou Café? O que? O chá com leite seria tipo Nós colocar leite Deve colocar folha de chá lá dentro Sim, eu só explica Chá com leite Meu, sim Folha de chá e leite Sim Tá bom Bora organizar O Pereira no Brasil vai trabalhar Com certeza Brasileiros, muito obrigada Vocês estão mudando os homens moçambicanos Na verdade, o homem moçambicano não é muito De organizar as coisas Essa coisa Simplesmente porque aqui o homem Visto como tipo Não pode fazer trabalho doméstico Se tiver irmãs em casa Quem deve fazer tudo São as irmãs Os homens não Agora Com certeza o Pereira aí vai dar muito bem Vai mudar esse ensinamento daqui Olha ele organizando Nossa Bem legal Quando o homem organiza as coisas Eu até gosto Ai, ai, ai Já terminei aqui de arrumar Ficou bem bonito Do meu jeitinho também Agora vamos tomar o café da manhã Pelo jeito que eu arrumei Não sei se... Não sabe se tá certo Mas enfim Vamos tomar o café da manhã Meu Deus Temos só uma chave Não, uma xícara Uma caneca Como dizem os brasileiros Só aquela caneca Que a aparecida nos deu Eu acho que... Dá a tomada aqui também, né? Será que não vai partir A copa Não vai entrar daqui Como não Eu acho que dá Não sei Bastante fino Não sei se... Se dá pra tomar com água quente Aí Eu quero o chá O chá Chá mate Chá mate Mito, heinão Aqui está o chá Aqui está o chá Aqui está o chá Acho que o chá Não qu了o Luz gente nós aqui costumamos fazer ovo mexido com cebola e mistura antes depois mete na frigideira né agora essa aqui fez aí muito diferente né tomando chá com leite chá chá com leite chá mate chá mate chá mate com leite o perete fez bem o perete não queria nem saber que vocês esconderam agora eu fiz um mescalzinho uma chocolatada bem gostosinho sem açucar sem açucar falar que é muita ignorância que café delicioso né então pessoal acabamos de tomar o café da manhã descansamos um bocado e agora estou andando um pouco aqui pelo bairro para poder ir levantar algum valor e depositar na minha conta brasileira agora estamos a levantar da conta moçambicana porque os cartões moçambique aceitam em qualquer ATM qualquer a gente chama de ATM mas eles chamam de caixa eletrônico então aceitam em qualquer caixa eletrônico a gente levanta e daí deposita na conta da nossa conta brasileira e aí a gente pode pagar no pix as coisas e fica tudo tudo legal então estou a caminhar aqui pelo bairro e para poder chegar ao lugar onde tem um caixa eletrônico e o mais incrível desse lugar gente é que é um bairro bem simples que tem tudo nesse bairro você não precisa tanto de ir para o centro estamos numa avenida aqui essa é a avenida principal do bairro tem escola tem tem escola tem o UPA fica logo depois da escola a escola é aí onde tem esse muro azul então a UPA fica logo depois da escola tem vários comércios aqui então tem tudo muito próximo não precisamos tanto assim de ir para o centro por causa disso tem tudo que uma pessoa pode precisar aqui e tem também academia tudo muito próximo é um bairro super super legal aqui de Belo Horizonte quase na divisa com a cidade de Contagem mas ainda é Belo Horizonte gente olha só tem até uma loja de móveis aí vários restaurantes drogaria isso sim é que é bairro já pensou aqui onde os bairros às vezes não tem nada nada de nada até centro de saúde você às vezes tem que se deslocar para outro bairro para nossa complicado sabe mas no Brasil é mesmo incrível tem de tudo no mesmo bairro supermercado tudo nossa supermercados quer dizer tem até duas drogarias no mesmo lugar concorrência gente a gente já voltou aqui quer dizer a gente não eu já voltei fomos gravar mais um vídeo no supermercado fazendo as compras do mês e vamos dar continuidade ao nosso vídeozinho nosso primeiro dia na nossa casa e hoje eu sou ela lendo as instruções para a panela de pressão para usar a panela de pressão ai gente eu tive muito medo na Bruna eu uso de líquido no interior da panela obrigatório para evitar danos ao produto então vamos fazer o nosso jantarzinho aqui e gente nas compras que nós fomos fazer hoje nós acrescentamos a maquininha de fazer misto aqui misteira né como dizem e a panela de frição e acho que já está vocês vão ver no vídeo do das compras das compras do mês mais algumas coisas que a gente comprou e vamos esperar o jantarzinho estar pronto para mostrar para vocês como ainda é tão boa na cozinha né só porque eu tô rindo aqui é tipo já estão brasileiros mesmo vocês viram a dispensa aí bem lotada de arroz coisas nem leite nossa tipicamente brasileiro não gostaram não gostaram de falar verdade não gostaram vamos ver nossa primeira experiência acompanha a depressão ai é 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 a próxima semana. Aí a gente vai mandar de cima, né? Dia 19. Então a gente vai poder ir aqui. Olha, aqui ao invés de ser em baixo, assim, o baldeário é fora. O banheiro é fora e também tem muito movimento por causa das máquinas de lavar, ficam bem aqui em baixo. E tem muitos trabalhadores aqui que lavam muito tarde. Aí quando chegam, tipo ontem, vocês chegaram... De noite, começam a lavar e outros lavam também. Essa aqui também dá 700 reais, com tudo, assim, com mobília e com condomínio incluso e internet incluso também. Só não tá incluso a energia. Energia e água ou água tá incluso também? Não, só não tá incluso a energia. Energia, é. Água tá incluso. Só não tá incluso a energia. Internet, tá tudo incluso. Só menos energia. É. É. Então o outro que a gente vai se mudar lá tá 900 reais. É bem melhor e tem o banheiro dentro. Banheiro pra dentro. A gente vai ter que pagar a diferença depois. É. E parece que tem algumas divisões. Tipo, essa aqui não tem divisão nenhuma, como vocês estão a ver. É tudo. Aquela aí parece que tem umas divisões, assim, meio básicas. É, aquele aí tem, tem, tá separado, assim. É um kitnet, mas tem uma pequena divisão, segundo o que vemos. Temos nas fotos. E esse preço? É verdade. É melhor ir logo pra essa casa de banho que tem, pra esse banheiro que está dentro da casa, né? Porque quando tá fora meio que dá recordação de Moçambique, aqui maior parte das casas, os banheiros estão fora de casa. Então, nossa senhora, já pensou no trabalho que dá? Isso aí não é fácil. Pode ser muito, mas é porque também estamos numa capital, né? Estamos em Belo Horizonte. Foi o lugar que a gente escolheu pra se acomodar por enquanto. É, eu já vejo comentário de algumas pessoas falando, ó, vocês podem trocar os móveis e tal, mas... Foi um dos motivos que nos fez perder uma kitnet, que a gente já sabia que teria mais ou menos mobiliado. É, mais ou menos mobiliado. A gente tinha esse micro-ondas aqui, quer dizer, que encontramos aqui, né? A gente comprou essa misteira, compramos o apanel de pressão. A única coisa que está a faltar é... O quê? O quebra galho dos brasileiros é... A única coisa que está a faltar... É, e eu um quebra galho dos brasileiros. Você também é brasileiro do que eu. Deixa eu ver. Eu acho que você usou. Eu usei. Eu usei hoje. Quando você chegou no Brasil, que é de jeito que você chegou no Brasil, você já ouça. Será que o que é que é? Hum... Não. Não me faz ideia. Ah, pois? O que é o que eu usei pra fazer carne? É, é aquele negócio ali pra... O air fry, né? O air fry. Ah, air fry. É bastante prático, ué. É, achei prático. E foi... E aliás, usou no coiso. No hostel. No hostel. E foi no dia que fomos pro mercado e compramos, assim, o frango, né? Aí só que nós compramos de olho e tal. E também não queria muita gordura. Porque eu não gosto de coisas muito gordurosas. É, colocávamos no air fry, sem óleo, sem nada. Tô, 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 tô. E eu tô com o top e dar o... O bagadá. Mas o bagadá ainda masturbeu, eu não gosto muito. Aí quando... É, se tivéssemos já air fry, era só colocar assim no... No air fry, que ia bem. É, isso é, o que é mais legal. Sem óleo. Aí a dona disse, olha, vocês podem usar isso daqui. Vocês só temperam a carne e depois colocou. Nossa, tá legal. Sério? Assim, posso virar? Vira. Aí eu virei e deixei, andei uns 30 minutos. Tirei e dava uma carne crocante. Eu acho que crocante é aquela. Porque a gente comprou uma comida no iFood. Eu já vivi aqui. É, a gente comeu uma comida, quer dizer, pediu uma comida no iFood. E tava lá frango crocante, mas parecia mais um bolinho. De frango, porque tava, tinha tanto, é, tinha tanto, tanto trigo, né? Tinha tanta farinha, acho, de trigo, do que a carne. E aí que nem pareceu frango crocante. Porque quando eu... Parecia mais um bolinho. Até quando eu falo crocante já, me dá o... E tipo... Nossa, que decepção. Mas também são vários restaurantes lá. Tem que escolher a dedo. Tem restaurantes bem... Já, ó, já... Tem que ir em casa. Me daram pra ir. Já nos levaram. Que... Nossa! Nossa! E eu iria todos os dias. Exatamente. Mas é... Daqui a pouco sai o nosso jantar. Vai aqui que ontem é quem prepara o jantar pra você. É, você prepara o jantar. Hoje preparou o Matavisco. É, o café da manhã, pessoal. Já me falaram. É crime no Brasil matar bicho. Então... Mas aqui é tipo matar bicho, matar bicho. Que tá fazendo barulho aí de fome na barriga. Ai, ai, ai. É incrível como as palavras... As coisas são diferentes no Brasil. Tem que ser café da manhã. Aqui é mesmo matar bicho. Se você falar pra alguém café da manhã, vai falar... Nossa! De onde você é? Se quiser falar de novo. Aqui é que a gente não mata... Aí eu tenho que não falar tudo mais. Não, 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 não. Os lelos dizem que aqui a gente não mata bicho, não. Sim, então... Eu tomo um café. Aí a gente sempre fala matar bichar, matar bicho. Não. Aquele bichinho que faz barulho na barriga. Agora você tá com fome. Você não vai falar. Aí eu vou... Vou tomar café. Olha só. Terminou de fazer o jantar. Eu já tava quase a comer, você saiu. Eu lavo o marrom. Fazer o jantar. Aqui tem o nosso jantar. Esse é o nosso jantarcito. Três libros de Guaraná. Olha, o nosso jantar é o que é basicamente um arroz, uma carne de panela, uma salada de pepino, de cebocha. Fritas. Fritas e o suco. Tá bom? Acho que ele gostou. Então, você sabe. Mano, admite que tá bom. Não, você tá no Brasil. Mano, você... Você chato, mano. Pô. Essa comida me deu fome. O povo brasileiro toma coca e o mini brasileiro infiltrado toma Guaraná. Com certeza gosta muito de Guaraná. Guaraná até é bom, sabe? É gelado. Então, gente, acabamos de jantar aqui. Morar aqui, se não aceitarem, acho que vamos ter que tentar outros fóruns. Mas, imagina, a nossa intenção é morar aqui. É. 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 A nossa intenção é morar aqui. E nós vamos parar aqui, se Deus quiser. É, se Deus quiser. É, eu quero fazer. É que eu quero fazer faculdade aqui. Uhum. É, e sair daqui com o meu diploma. E, nossa, é um sonho, então. Vai dar certo. E o mais incrível é que hoje de manhã, conhecendo alguns vizinhos aqui, teve um vizinho que falou com ela sobre... Não oferecer um emprego, não é só. Um emprego, tem por favor, esse é o seguinte. É de uma técnica dentária. É, só que falta os documentos. É, eu preciso dos documentos para poder trabalhar, né? Que oportunidade legal. Olha, e tem uma coisa que ela disse assim, disse, nós, o povo mineiro, somos muita qualidade. Eu disse, eu percebi. Eu percebi que foi o primeiro dia que a gente conversou. A gente só se viu lá fora, que a gente estava lavar a roupa junto. E, tipo, aí ele já se preocupou comigo. Sim, já se preocupou com o fato de eu estar aqui e não estar a trabalhar no momento. E disse, olha, eu não sei o que você quer fazer. Mas tem, tem, tem essa baga de receber. Esse momento é como a gente fala. Esse momento não é momento de negar o quê? Qualquer coisa, gente, assim, dá, manda vir. Então, é isso. E o apoio que estamos a receber de alguns amigos também, está a ser incrível, incrível mesmo. Alguns amigos nós já vamos fazendo aqui. Outros, o Pereira já tinha feito no ano passado. Meu amor, já tinha feito no ano passado. Mas é isso. E, nossa, mas é, está a ser, nós não teríamos feito nada disso, sozinhos. Para falar a verdade, para falar a verdade, sozinhos não teríamos chegado até aqui. Sozinhos não teríamos feito o que nós fizemos até hoje. Então, está a ser incrível toda essa experiência. E obrigado a você, que está aí do outro lado assistindo os nossos vídeos. Agradecer ao Renato, o nosso amigo lá de São Paulo. A Marisa, sua esposa. Nossa. O Rio aqui em Minas Gerais. É, o Rio está a ser também. No momento, é. Exatamente. A Aparecida, que não para de receber o pau com a gente desde que saímos de lá. Ela não para de mandar mensagem. E a todos os outros amigos que nos mandam muita, muita força no Instagram, aqui no YouTube também. Então, é isso, pessoal. Somos muito... Gente, é isso aí. Eu amei demais saber que já recebeu até uma proposta para trabalhar. Nossa Senhora. Gente, quem puder aí facilitar ele, gente, ter essas documentações para facilitar trabalhar. Tudo, né? Acho que até para a residência precisa de uma ajuda em termos de, sei lá, informação também. Quem puder aí já deixe nos comentários lá no vídeo dele. Você que não conhece eles, eu vou deixar aí na descrição. Mas eu estou muito feliz mesmo. Nossa, é muito feliz saber que os meus irmãos moçambicanos estão se dando bem aí no Brasil. Estão tendo uma vida aqui. Aqui é um pouco difícil. Então, nossa, é de louvar. Obrigada aí a todos vocês pelo carinho. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito grátis a vocês e a toda a ajuda que estava recebendo. E a todo o apoio também. Então é mais ou menos isso. E esse foi o vídeo de hoje. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Adiverem-se e de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos de fazer parte dessa incrível família.